O que é que cê fez? Fala agora Traga pra dentro Fogo na raça Graças a Deus sou iluminado Tudo pelos verdadeiros do meu lado Obrigado, Senhor O que é que cê fez? Fala agora Traga pra dentro Fogo na raça Graças a Deus sou iluminado Tudo pelos verdadeiros do meu lado Obrigado, Senhor O que é que cê fez? Fala agora Fogo na raça Graças a Deus sou iluminado Tudo pelos verdadeiros do meu lado Obrigado, Senhor Fica numa log Cheio Com uma cara de dança Mas que peso Hoje eu comprei os que te carei Pra botar na minha cabeça E meu pulso brilhando Parecendo uma estrela Se sente o cheiro do futuro Vai ficar tonta Princesa É que eu amo a minha vida E ela quer Adrenalina O que é que cê fez? Fala agora Traga pra dentro Fogo na raça Graças a Deus sou iluminado Tudo pelos verdadeiros do meu lado Obrigado, Senhor Vou me tornar um milionário O que eu faço? O que eu faço? O meu som? O meu som? Brilha espaço O meu down Comprando jarras com nota de 100 E manda ela assim Isso do pé Lágrimas de sangue de dor Do jeito do chefe Padre, então cuidei Cuidado de mim Então vou fazer de novo Com o mix maloca O pivete tá doido Fala a boca pivete Tu neve de novo Só deixa a sombreia Apontando minha dor Nada de cinema Não vem descartou Tem fim de dentro Só decisa Mas você não sabe o que é fino Nem vê de ver Só que eu me livre Foi dessa vida louca Se não eu ia morrer Eu te divulguei de sol Tô pra longe Meu nobre dessa vida só Até tentam me pegar Mas não credo É que eu tô com os irmãos Então fechou Chama nem pinte o meu nome Ele está roubando Fala vilão Uma causa pra mama Eu cumpri de maior Tchau